Esta proposição tem um resultado aqui, subjacente a esse, que estava aqui, que tinha um resultado aqui que diz se uma função é crescente e limitada superiormente, ela converge. Você está falando de sequência de funções? Sequência de funções, não. Sequência de números reais, eu estou com sequência de números reais. Sequência de números reais. Então você tem um resultado que diz, se uma sequência é limitada superiormente e é crescente, então ela é convergente. Está certo? Portanto, se ela é crescente e não converge, o seu limite tem que ser mais infinito. Tá? Vamos ver aqui. Esse resultado, eu bora, ó, ó, olha a proposição, é bom você saber ter isso em mente, ó. Proposição. Eu preciso disso quando estiver estudando sérios, tá? Seja, 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 xn, n maior que a k, já começou? Próximo. Seja, seja, xn, n maior que a k, uma sequência. Sequência. Se, se, xn, n maior que a k é crescente e não converge, Então, limite de xn com n tendido a mais infinito é igual a mais infinito. Prova. Por que que isso é verdade? Ou seja, se uma sequência é crescente e ela não converge, por que que o seu limite é mais infinito? Olha, se ela é crescente e não converge, então ela não é limitada superiormente. Porque se ela é crescente e é limitada superiormente, ela converge. Está certo? Então, você vê o seguinte, ó. Se, se, pra organizar aqui na prova, Se, se, xn, n maior que a k é crescente e não converge, Ou seja, e diverge e não converge, ou, por exemplo, tá, diverge, Então, xn, n maior que a k, ela não tem cota superior, ela não é limitada superiormente. Não é. O conjunto formado pelos elementos dessa sequência não tem cota superior. Ela não é limitada superior, ela não é limitada superior, ela não é limitada superiormente. Daí, daí, assim, dado o C positivo, O C não é cota superior do conjunto formado pelos elementos da sequência. Está certo? Daí, dado o C positivo, existe um n0 pertencente a quem? A nk, tal que o elemento x, índice n0, é maior do que C. Logo, vale a seguinte implicação. Se o n é maior que igual a n0, então, isso implica. A sequência é o quê? É crescente. Então, o xn é maior que igual ao xn0. Mas, se o xn é maior que o xn0, o xn é maior que igual a C. O xn0 é maior que C, na verdade, C é maior. O que é que isso diz? Dado o C maior do que zero, existe um n0, é que essa implicação vale. Isso diz o quê? Que o limite da sequência é mais infinito. Isto diz... Diz que o limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. Grave bem esse resultado, tá? Tá? E se ela é decrescente, assim, e se ela é decrescente, da mesma forma você prova, se ela é decrescente e não converge, então, seu limite é menos infinito. Digo. A educação, se eu tivesse, por exemplo, uma situação que eu tenho xn igual a xn mais 1, se, por exemplo, a xn mais 1 convergir, a xn concreta? Calma. O que é que você está chamando de xn mais 1? Vamos dizer que eu estou... Em verdade, é uma proposição. É uma proposição que diz o seguinte, que está demonstrada, não sei porque eu não corrigi ainda, ela está anunciada e demonstrada na aula seguinte, essa é a aula 30 e 34, e eu não coloquei, era para ter colocado aqui, já para usar aqui, que a proposição é a seguinte, ó, já que você mencionou, a proposição é o seguinte, primeiro você tem o seguinte, sejam, sejam, xn, n maior ou igual a k, uma sequência, uma sequência, e a sequência e a sequência yn, n maior ou igual a k0, sejam, xn, uma sequência, eu vou pegar, vou pegar aqui, vou chamar de k0, k1, tá certo? k1, agora eu vou pegar, chamar de k0 aqui, um número inteiro, um número inteiro, k0, um número inteiro, e yn, n maior que ou igual a k2, a sequência, a sequência dada por, dada por, yn, igual a x índice n mais k0, 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 qualquer que seja, o n, maior que ou igual a k2, onde, quem é o k2? ó, pra não parecer que eu tô adivinhando, e, o k2 vai ser, o maior de dois números, bem, que números? o zero, e um outro número, olha, por que que o k2 tem que ser maior que ou igual a zero? Porque o índice de uma sequência, não pode ser um número inteiro negativo, as sequências, elas têm como domínio, o nk, onde, k é um número natural, tá certo? Começa k, k mais 1, k mais 2. E, pra eu fazer essa conta, o índice aqui, o n mais k0, o que é que ele deve satisfazer? Ele deve ser maior que ou igual a, k1, ou seja, o n, tem que ser maior ou igual a, k1 menos k0. Entendido? Então, o k2 tem que ser o maior, desses dois números, do zero, e do, e do que? Do k1 menos k0. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ó, a luz disso aqui, quem é essa sequência? Quem é o, quem é o k1? Quem é o k1? O k1 é zero. Porque tem a sequência, o k1 é zero. E quem é essa sequência aqui? Quem é o k0? O k0 é um. Eu estou pegando a sequência, xn mais um. O k0 é um. Então, para ter sentido essa segunda sequência, o k2 tem que ser o maior disso aqui, essa sequência aqui. Você entendeu? Entendeu? Porque você tem a sequência, você tem as duas sequências, quais são as sequências? Quais são? xk, xk mais um, x o quê? xk mais dois, e assim por diante. E a, qual é a, a próxima sequência? Qual é? É a sequência, x o quê? x, ó, n, n, por exemplo, é k mais k0, xk mais k1, mas para ser k mais k0, o k0 aqui tem que ser positivo, tem que ser não negativo, para fazer sentido essa sequência. Está certo? Você tem as duas sequências. No caso em que o k0 é negativo, você tem a sequência xk mais k0, que começa a partir de um certo termo. é um rabo dessa, dessa outra. xk mais k0, mais um, xk mais k0, mais dois, está entendendo? E assim vai. Uma converge, se somente se a outra converge, cara. Porque uma, é uma parte contígua da outra. Tem-se, tem-se, tem-se o seguinte, o limite, tem-se, primeiro, a sequência xn, n maior igual a k, ela converge, se somente se, a sequência yn, n maior igual a k2, converge. e, em cada casa, o limite de uma, é o limite da outra. que é exatamente o que eu tenho aqui. Aquela situação, o k0 é 1. Porque eu estou pegando as duas sequências, qual? A sequência x0, x1, x2, e a outra sequência, x1, x2, x3. Tá? O limite de uma, mas se prova pela definição. Tá feito. Nas notas eu provo isso aí, bem direitinho. Tá? Não só isso. O limite de xn é mais infinito, com n tendendo a mais infinito, se somente se, o limite de yn, com n tendendo a mais infinito, é mais infinito. e, colocar ponto, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula. Confesso que eu tenho dificuldade gramatical com ponto e vírgula, mas faz de conta que está certo. Limite, com n tendendo a mais infinito, de xn, é menos infinito, se somente se, o limite, de yn, com n tendendo a mais infinito, igual a menos infinito. Pronto. Resetado bem simples. Tá? Demonstração está feita, vejam lá nas notas, demonstração está feita. É o shift, né? Nós podemos chamar de shift. Entendido? Tá? Agora olha essa restrição aqui, tá? Quando eu pego aqui, se o K0 é positivo, mas não tem, porque, tá? é o maior do zero e o K1 menos K0. Então, se o K0 é positivo, aí você tem isso aí. Se o K0 é positivo, o que é que acontece? essa sequência começa do zero, tá? Essa sequência começa do zero porque começa de quê? Vamos lá, deixa eu ver. É o que eu fiz, né? É isso mesmo? Porque o n mais K0, é, exatamente, o n mais K0 tem que ser maior que é igual a K1. Aí o n tem que ser maior ou igual a quê? K1 menos K0. Então, o n tem que ser maior ou igual a K1 menos K0 e o n também não pode ser zero. Nesse caso aqui, tá? O índice dá essa sequência. Então, tá aí. Entendido aí? Tá? Então, exatamente, se o K0 for que é o que tá aqui, né? Se o K0 é Xn mais K0. Se o K0 é positivo, então ela começa de quem? Ela começa do K1 mais o K0, né? Começa de quem? Vamos ver. Exatamente aqui. Se o K0 é positivo, então tem que ver se isso aqui é... Se for negativo, começa do zero, tá? Se esse aqui for positivo, começa disso aqui. Tá bom? Tem que ver isso aqui. Desculpa, eu já falei besteira. Se o... Se o... Se isso aqui é positivo, começa daqui. Se isso aqui é negativo, começa do zero. Tá certo? No caso aqui, ó, essa soma, o N mais 1, ó, você tem o N mais 1. Quanto é o... o K0 é 1. O K1, o K1 é zero. O K0 é 1. Então vai começar de onde? Vai começar de onde? Tá certo? A sequência? A sequência começa do 1. Nesse caso, começa do 1. Tá certo? Porque esse aqui é o maior, né? Tá bom? Começa do 1. Tá? Porque vai ficar... É zero... N maior do igual a 2. Ah! Pô! O N mais 1 começa do 1, mas o N começa do zero. Tá? O N começa do zero. O N começa do zero porque eu tô pegando a sequência X1, X2, X3. Tá certo? Porque aqui vai... Exatamente, ó. É zero menos 1. Porque o K1 é quanto? O K1 é zero. Isso aqui é menos 1. Então, menos 1. Então começa do zero. O N começa do zero. Justamente, ó. O N começa do zero que quando o N é zero eu tenho o X1. Quando o N é 1 eu tenho o X2. Que é justamente X1, X2, X3. Tá? Mas tá correto. Quanto tempo aí? Pronto. Encerro. Acabou. e aí E aí E aí Obrigado.